Não sei explicar como foi que aconteceu O que já não brilhava em mim, você acendeu A chama do amor apagada no coração Eu já tava perdido no meio da solidão Feito um anjo da guarda, você veio me salvar Nas garras do medo a me torturar Sei que existem milhões de maneiras de agradecer Escolhi me entregar totalmente a você Eu quero seu amor, não abro mão Você que libertou meu coração O meu amor é seu de mais ninguém Pra sempre quero ser o seu refém